O CRP tem por função colocar o nome do pai no registro de nascimento da criança aonde este não existe. Os estudantes da biomedicina, eles são responsáveis por explicar às famílias envolvidas sobre o exame de DNA. Eu e a professora Adriana, a gente elaborou uma forma mais didática, mais simples, dessas pessoas entenderem o que esse resultado, o que esse exame está querendo dizer. Os estagiários da psicologia são responsáveis por atender às demandas emocionais e mesmo psicológicas daquelas famílias que procuram o CRP. Já os estudantes da área do direito prestam assistência jurídica. Eu acompanho a audiência de conciliação e se necessário eu faço um acompanhamento psicológico também. É uma população carente que não teria acesso a esse tipo de atendimento, de assistência, se não fosse o nosso projeto. Obrigado.